A sua estação de rádio apresenta Showtime, a sua revista eletrônica semanal Com João Alckmin e Flávio Ascar Agora na Showtime Rodney Brocanelli Bom dia Rodney Bom dia João Alckmin, bom dia amigos ouvintes da Showtime Tudo bem com você? Eu estou bem, vocês aí? Olha, graças a Deus, ganhamos mais uma vez o prêmio magnífico Como a melhor rádio web de 2013 Quero agradecer a Zildete Montiel Mas vou deixar claro o seguinte A rádio Showtime só é sucesso Porque tem Brickman, Percival, Rodney, Palmério Doria James Acker, Flávio Ascar, Fufunha Só por isso ela faz o sucesso que tem É uma equipe, é uma família em que todos nós podemos brigar, nos desentender Mas lutamos juntos pelo sucesso da rádio Parabéns a você Rodney Brocanelli Que inclusive foi citado, eu gostaria que você mesmo dissesse Num blog essa semana, Rodney É verdade, né? O papodebola.com.br fez uma situação aí A nossa entrevista da semana passada com o Rodney Edson Foi uma entrevista que nós fizemos sobre Fórmula 1 E aproveitando até que esse final de semana tem grande prêmio Brasil Então é um assunto que domina aí todo noticiário esportivo Então nós somos citados e eu agradeço ao Edu César lá de Porto Alegre Pela indicação aí dessa entrevista que realmente ficou muito bacana Eu acho que deve ter servido para que as pessoas conhecessem mais Como é que é a cobertura da Fórmula 1 pelo rádio A gente está sempre nisso, a gente sempre busca informações interessantes Sobre rádio para passar para os ouvintes Sempre com um outro ponto de vista Sempre tentando um outro ponto de vista Um enfoque que ainda não foi dado Essa é a nossa intenção aqui na Showtime Olha, deixa eu dizer uma coisa para você O Flávio é o fim do mundo Nós estamos no Facebook com a rádio há quanto tempo? Nossa, faz tempo Agora só eu recebo uma mensagem de um degenerado Quem? Que quer ser nosso amigo José Carlos Coelho Bezerra ou Caju Coelho Agora? Agora que este animal diz que quer ser nosso amigo Caju, em que mundo que você mora? Hein? Isso é que dá viver na praia Rodney, eu não sabia que internet A internet do Caju Coelho está na praia Chega lá Chega lá A carvama chega É o 3G, deve ser o famoso e popular 3G 3G nada, o dele deve ser meio G Não, eu vou dizer uma coisa para você O Caju Coelho está na praia Ele chamou um dia a namorada dele e falou Fulana Tem soro antiofídico? Ela falou Tem Por que Caju? Porque eu estou vendo uma cobra a 2km Ela vai me picar Então, olha, eu vou dizer uma coisa para você É o fim da picada Se der uma tartaruga para ele tomar conta, ela foge Não, se der duas, uma foge e a outra fica grávida É Sabe, é o fim do mundo, Rodney Brocanelli Agora que o cara quer ser meu amigo Pois é, mas é sempre assim O 3G facilitando aí as comunicações, né? Agora, Rodney, o que está acontecendo no mundo rádio aí de novo, hein? Então tá, vamos falar agora, então, sobre o prêmio Acesp, né? Então, foram definidos os finalistas do troféu Ford Acesp 2013 Que é o mais importante prêmio do jornalismo esportivo de São Paulo Então, ele foi dividido em duas etapas Na primeira fase, foram eleitos os 3 finalistas de cada categoria E, a partir de agora, a escolha do vencedor, né? Então, todos os prêmios se referem aos profissionais do jornalismo esportivo Que atuam na capital ou no interior de São Paulo E o resultado final será anunciado numa festa de final de ano da Acesp Que vai ocorrer no próximo dia 6 de dezembro de 2013 Então, eu tenho aqui os indicados A categoria rádio, que é a nossa área de interesse aqui Eu até posso falar que os profissionais que foram indicados nas categorias Por favor! Vocês também podem comentar Se vocês concordam aqui com os finalistas Então, o narrador de rádio Nós temos aqui Nilson Cesar, da Jovem Pan Oscar Ulisses, da Rádio Globo E Ulisses Costa, da Rádio Bandeirantes Lembrando que o Zé Silvério é um profissional que ele já está Ele já é a hora do concurso por ter ganho aí vários prêmios A Acesp em sequência Então, essa foi a categoria narradora de rádio Comentarista de rádio Temos aqui Cláudio Zaidan, da Rádio Bandeirantes Que é o meu voto sempre Independente de categoria ou não É sempre o meu voto Também temos aqui Flávio Prado, da Rádio Jovem Pan E Mauro Betting, também da Rádio Bandeirantes Repórter de rádio Temos aqui Alexandre Pretzel, da Rádio Bandeirantes Eduardo Afonso, da Rádio Capital, Barra e SPN E Luiz Carlos Quartarolo, da Rádio Jovem Pan Apresentador Ricardo Capriotti, da Rádio Bandeirantes Sérgio Patrick, também da Rádio Bandeirantes E Tomás Rafael, da Rádio Transamérica Equipe de produção de rádio Então, nós temos aqui da Rádio Bandeirantes Da Rádio Globo e da Rádio Transamérica Então, são os três finalistas Também nós temos aqui Rádio Web Também temos aqui os três indicados A Rádio Web Coringão A Rádio Web Lusa, né? Que são rádios ligadas aos grandes clubes de futebol Assunto sobre o qual nós já falamos aqui De passagem, aqui nesse espaço do Rádio Amantes na Soul Time E também a Rede Contínua Uma web rádio independente também Como finalista aí Da categoria Rádio Web Do Ford e ACF Não sei se vocês concordam aí Com esses indicados aí Eu não sei se você ouviu a pergunta Por favor, pode repetir Mas eu vou repeti-la Você percebeu que a Rede Globo Não tem mais Uma voz padrão E agora está Colocando inclusive vozes femininas Para anunciar os novos programas? Sim, eu tenho sim Eles mudaram totalmente o padrão de chamadas Da televisão, né? É uma tendência que eles estão seguindo Sabe-se lá Se é permanente Ou se é apenas provisória Mas aquela formalização que a gente via no passado Com o locutor e com as imagens da televisão A gente não vê mais Infelizmente Ou felizmente, não sei Então quem é fã aí do De seu Rabelo, né? Que é uma voz marcante aí do Do Rádio Nacional Davi Roque É, Davi Roque também Davi Roque Aqui em São José dos Campos O Flávio e o Fufunha percebem isso Quando a Globo mudou essa formatação Imediatamente a TV Vanguarda Que é afiliada à Globo Aumentou o número de chamadas Feitas na voz Do Do Ferreira Martins É, o Ferreira Martins Que é um excelente profissional, né? Vamos Vamos aguardar um pouco Para ver, né, João Como é que vai funcionar essa situação É, como a gente diz A Globo realmente está passando Por uma fase de bastante experimentação E O que pode ser A Globo está fazendo vários testes Então você pode perceber Que existem vários programas Que entram e saem na grade Na grade de programação De forma temporal, né? Então ela está fazendo um esquema Muito comum Nas emissoras dos Estados Unidos Que são programas de TV Por temporada, né? Então se a fórmula dá certo Eles mantêm durante algum tempo Se não dá certo Eles descartam Pode ser que é mais uma Uma fórmula Que eles estão testando aí Para verificar Se ela vai ser Adotada a partir de A partir de agora Agora vão falar Os dois velhos Aqui para o jovem Você se lembra Do início Da rádio Transamérica Rodney Brocanelli? Lembro Eu lembro Do início da rádio Transamérica Quando era uma rádio adulta, né? Quando era uma rádio Que tocava Tocava músicas adultas Porque ela não tinha Essa linguagem jovem, né? Agora Um pouquinho dessa fase Flávio Oscar Descreva para Rodney Brocanelli Os estúdios com 500 mil Gravadores Que faziam Tloc, tloc, tloc Como é que era, Flávio? Você chegou a conhecer Rodney? Não, né? Não Infelizmente não cheguei a conhecer Eu acho que nem deve ter foto disso Infelizmente Mas você entrava no estúdio Da Transamérica Que é no mesmo lugar até hoje E você tinha Sei lá Tipo umas 10, 15 pessoas E uma parede Gigantesca Enorme Que devia ter 30, 40 gravadores de rolo Que eram disparados De uma vez só Para poder passar para a rede Não se usava satélite Naquela época Era uma coisa maravilhosa De se ver Era lindo De você ver A qualidade era sempre a mesma Para poder mandar o sinal para a rede A Transamérica sempre se preocupou Com essa questão técnica Ela tem um dos estúdios Não sei como é que é hoje Mas ela tinha um dos estúdios De gravação mais Mais famosos aí do Brasil Era Era muito Era muito bom estúdio Depois ela acabou virando Programa de rádio É, e não pode Não podemos nos esquecer Que por trás da Rádio Transamérica Banco Real Banco Real Banco Real É, agora não tem mais o banco Mas antigamente Foi um sustentáculo Agora se bem que Eu já li vários artigos a respeito Até li uma entrevista Do Luiz Fernando Maglioca Num site interessante Do Paulo Mai E explicava Banco é banco Rádio é rádio Sim, é Tanto que Uma vez ele Teve uns problemas administrativos lá E tentou Falar com o pessoal do banco Que era a instância máxima Aí ele falava Não, o banco é uma coisa A rádio é outra Não é verdade É, mas o Maglioca É gênio E o banco real É um gênio Hoje está na ativa Aí na rádio Disney E pegou a rádio Disney Lá embaixo E já está subindo É, eu percebi Pela pesquisa que saiu Nos bastidores de rádio Sabe tudo É, Maglioca conhece Ele conhece absolutamente tudo de rádio E mais um pouco Meu mestre Conhece tudo e mais um pouco Ô Rodney Agora ô Rodney Uma outra pergunta pra você Que é talvez um dos maiores especialistas em rádio Que nós tenhamos É, não é verdade É verdade isso é reconhecido Porque você gosta do que você faz Você tem carinho Você tem amor pelo que você faz É, o que está acontecendo com a Antena 1 Porque a Antena 1 de uma rádio Especializada em flashback Passou a tocar algumas coisas Que pro Flávio e pra mim São absolutamente esquisitas Ela não é uma rádio adulta Não é uma rádio contemporânea Não é uma rádio de flashback Ela deixou de ter identidade O que está acontecendo, hein? Eu acho que é justamente A tentativa de se diferenciar Desse meio das rádios adultas Que aqui pelo menos em São Paulo São calcadas apenas nos flashbacks Então você tem Nova FM Que é voltada pra música brasileira Você também tem a Alpha Que é 100% flashback E nesse mercado Eu acho que o pessoal da Antena 1 Tentou Está tentando se diferenciar Às vezes a fórmula dá certo Mas outras vezes a fórmula não Eu já ouvi a Antena 1 Investindo aí em cantoras contemporâneas Como Lana Del Rey Não sei se Acho que o Flávio Ascar deve gostar Não sei se o Flávio Gosto, gosto Gosto É espetacular Já ouvi músicas dela Na programação da emissora Mas é uma tentativa De se diferenciar no mercado E também no gosto do ouvinte Eu acho que ela Ela precisa Ela tenta Tenta unir o passado E o presente Nesse tempero aí Às vezes dá certo Outras vezes não Mas é uma tentativa A gente não pode deixar De aplaudir isso Sim, claro Olha, eu não Eu não sei Eu não sei O Rodney Porque a teimosia do negrão É uma coisa assim Impressionante A Alfa já inovou Quando ela colocou Só mulheres Apresentando os programas de rádio E ela se calca No flashback E tem uma outra Um outro diferencial Antena 1 Queiramos ou não É uma rádio morta A Alfa tem mais vida Tem mais brilho Claro Claro Concordo com você Mil por cento Ela também tem O marketing da Alfa FM Também é muito interessante Então a gente vê a Alfa Em todos os lugares Então você vai Em consultório de dentista Tem a Alfa Você vai em loja de departamento A papelaria tem a Alfa Então ela tem uma forte presença A Antena 1 está tentando Se diferenciar justamente disso Como ela nota Que não tem condição De competir com a Alfa Com a marca Alfa Que já é tradicional Aí no mercado Ela vai para um outro caminho Vamos esperar para ver Se de repente ela encontre Uma fórmula Que seja de sucesso e qualidade Só que ele está Ele está indo por um caminho Que ela ficou uma rádio chata Simplesmente isso É verdade É, mas ainda tem algumas coisas Que dá para aproveitar Como eu falei Eu acho que é uma das poucas rádios Onde você pode ouvir Lá na Del Rey Verdade Aqueles remixes Que as rádios jovens impõem Para se adequar ao gosto médio Eu sou contra Eu também sou contra Eu acho que Música original é música original Ponto A Dele também Foi descolocar aquelas versões remixes Para adequar Horrível, horrível Mas olha Existem alguns remixes Eu não digo remixes Algumas regravações Que ficam muito boas Ficam Sim, eu lembro Nos anos 80 Era uma prática muito comum Só que em repente Hoje eles pegam aquela batida Aquela batida Italo House Tecno House Veja bem O Rodney sabe O João sabe Foi lançado um CD Chamado O Rei Em homenagem ao Roberto Carlos Onde participou Skank Etc, etc, etc Não gosto De regravação Mas o Kid Abelha Ficou uma obra-prima Eles cantando As curvas da Estrada de Santos Ficou maravilhoso Tá, Rodney Aliás, do CD inteiro O LP Sei lá como é que chama Essa porcaria de hoje Foi a única que presta Na minha opinião Skank Até que foi bem com É Proibido Fumar O resto ficou um lixo É, o É Proibido Fumar Que foi a música que mais tocou Nessa Desse trabalho Desse tributo Ao Roberto Carlos Ao trabalho do Roberto Carlos É verdade Mas acho que Olha, não gosto de regravação Mas as curvas As curvas Da Estrada de Santos Com Kid Abelha E a interpretação Dela ficou Maravilhosa Paulinha Tola Gosto muito Dela Muito Gosto muito João, deixa eu dar uma notícia aqui É importante Nessa semana Um site muito importante Lá do Rio de Janeiro Fale Ele publicou Comscore Que é o Hipop Da audiência online Das rádios do país Então o instituto Ele audita O número de visitantes únicos Em vez de ouvintes E esse Segundo esse site É o número Que o mercado utiliza Para Que leva em consideração Na hora de Programar os anúncios Então Foram publicados Números de outubro E o que chama a atenção São as três rádios Do sistema globo de rádio Nas primeiras colocações Deste ranking Chamado Comscore Então você tem A Rádio Globo Com mais de 2 milhões De ouvintes Pela internet A CBN Também Com mais de 1 milhão 120 mil Ouvintes Na terceira colocação Você tem Jovem Pan FM Com 915 mil Na Da quarta A sexta colocação Nós temos Emissoras de rádio Do sul Lá do grupo RBS Rádio Atlântida Com 812 mil Ouvintes Rádio Gaúcha Com 752 Rádio Atlântida De Santa Catarina Com 654 mil Na sétima colocação Outra surpresa Jovem Pan AM Com 628 mil E aqui tem a lista Bit 98 Antena 1 Itatiaia FM Dia O que causa estranheza Nessa lista Nessa listagem Aqui do site rádio De verdade É que não há A presença Nas 20 primeiras colocações Divulgadas Nesse levantamento De emissoras Do grupo Bandeirantes De comunicação Estranho Tem forte presença Na internet Estranho Muito estranho Rodney Por que será? Boa Também não sei Também é uma questão Para poder se questionar O instituto A gente sabe Que tem algumas Algumas emissoras Que não assinam Determinadas pesquisas Então Pode ser o caso Talvez o grupo Bandeirantes Não assine Essa pesquisa Talvez por isso Que as emissoras De rádio Delas Não façam parte Nesse ranking Olha Flávio A grande realidade Eu já estou achando Duvidosa Essa pesquisa Se nós pagarmos Opa Primeiro lugar Primeiro lugar Nós não vamos pagar E nós estamos hoje Muitíssimo bem Colocar Lógico que não temos Um milhão de ouvintes Não temos dois milhões De ouvintes E eu particularmente Acho um número Um tanto quanto Irreal Viu Rodney Como diz aqui O texto de abertura Ela se baseia Em visitantes únicos Então É aquele camarada Que acessa o site Cai na página E já começa a ouvir Nem que seja Cinco segundos De streaming Não vale assim Assim não vale Então Agora sim Claro que de repente O Ibope No futuro Ele deverá implementar Novos mecanismos Para refinar Um pouquinho Essa pesquisa Porque ela é baseada Em visitantes únicos Ela é um bom termômetro Um bom indicador Mas eu acho que ainda É um tipo de pesquisa Que precisa ter Uma certa nuance Para a gente poder Então ver qual é Qual é o tipo de Qual é o tipo de De perfil Qual é o tipo de De audição Que a pessoa faz Da rádio Sim Concordo Concordo com você Da meia noite As duas E quando eu falo Em rádios do grupo Bandeirantes Eu estou falando De rádios Que são estouradas No Ibope Então você tem aqui Aqui em São Paulo Você tem duas emissoras Do grupo Bandeirantes Nas três primeiras colocações A primeira é a transcontinental A segunda é a nativa E a terceira é a band Quando não é a band Na segunda colocação A nativa Então elas estão sempre aí Revezando Isso eu falo No Ibope E o Ibope mesmo O on air E agora aqui Nesse levantamento Eu acho estranho Que essas emissoras Não constam Até porque eu acho Que são emissoras Bastante ouvidas Por um público Bastante fiel Ah, então aí tem Se me desculpa Mas essa pesquisa Aí tem Não entrar o grupo Bandeirantes Aí tem Me desculpa Vamos tentar depois Verificar com o Ibope E a gente A gente verifica com eles E a gente divulga aqui Deixa eu dar só Uma última indicação Antes da gente encerrar Fale Onde a gente teve aí A Eu sei que é meio estranho Falar isso Mas as comemorações Dos 50 anos Do assassinato Do John Kennedy Sim, sim Dos Estados Unidos E aproveitando a data Vários internautas Publicaram Extenso material Em sites como O Youtube Com toda a cobertura De televisão Daquele acontecimento Triste Para os Estados Unidos Na história dos Estados Unidos E pelo que a gente imagina É algo que ainda Ainda permeia o imaginário Do norte-americano Então o que chama a atenção É que você tem lá A cobertura das grandes redes De televisão norte-americana CBS NBC ABC Então você tem lá Esses tapes estão preservados Nós estamos falando De um acontecimento De 1962 Esses tapes estão preservadíssimos E você pode assistir A cobertura De praticamente O final de semana inteira Ele morreu numa sexta-feira E a cobertura Se estendeu durante O final de semana A programação foi derrubada E também existem trechos Da cobertura do rádio Então é possível Você ouvir A cobertura Da rádio ABC Então é só procurar No mecanismo de busca Lá do Youtube Live Covered JFK Ou John Kennedy E você tem acesso A todo esse material Para quem gosta de história Para quem Jornalismo Também quem curte jornalismo Quem quer saber Quem quer acompanhar Como é que foi feita A cobertura De um acontecimento Com o que se tinha na época Você fala em telex Teletipo Telefone A cobertura é muitas vezes Feita por telefone Às vezes você tem O apresentador lá Com o pendurado Num telefone Do lado E reproduzindo As notícias Que vinham Dos correspondentes Pelo telefone Então realmente É uma dica Que eu quero deixar aqui E não só tem televisão Tem também A cobertura de rádio Então procurem lá Live Covered JFK E aí vocês acessam E vocês tem todas Você tem todas as opções Para voltar no passado E acompanhar Como é que foi A cobertura jornalística Dos meios eletrônicos De um acontecimento Tão triste E as pessoas Têm a imagem Do Kennedy Graças a uma pessoa Que estava assistindo E tinha um Super 8 Na mão Um russo Um russo Isso mesmo Mas Rodney Um abraço Para você E até sábado Abraço querido Deixa eu mandar um abraço Rápido para o Marcelo De cena E convidar os ouvintes A acessarem Radioamantes.wordpress.com E aí você tem acesso A todo o nosso material E aí você tem acesso E aí você tem acesso E aí você tem acesso E aí você tem acesso